Hoje eu vou apresentar para vocês uma carne para churrasco que ela é excelente que pouca gente conhece geralmente quando a gente pensa num churrasco primeira coisa que a gente pensa é numa picanha no contra filé num bife antes né mas hoje eu vou apresentar para vocês um a 100 Black Angus que vocês vão ver que é maravilhoso para o seu churrasco olha pessoal que carne maravilhosa é uma carne com bastante entremeado de gordura tá vendo e ela é super macia e saborosa esse produto ele tem um sabor intenso um sabor de costela com maciez suculência então você vai adorar esse churrasco é muito diferente do tradicional que a gente já faz e é um custo benefício excelente você vai adorar esse daqui é o Denver que todo mundo também ama que é delicioso eu vou mostrar para vocês da onde sai o Denver o Denver nada mais é do que essa parte aqui do a 100 Black Angus eu vou destacar aqui só para tirar um corte do Denver para mostrar para vocês geralmente ele vem cortado ao meio aqui olha ele vem embalado desse jeito dois pedaços assim agora vou fazer o corte do a 100 Black Angus que é onde a gente vende aqui como Prime Steak que é um corte especial para churrasco maravilha de carne vocês têm que experimentar esse produto é muito bom fica uma bela dica para vocês aqui ó o Denver o Prime Steak um churrasco especial para vocês venha para a nossa loja na Avenida Brazolaia Costa 2090 ou de segunda a sábado das 7 horas às 19 e de domingo e feriado das 8 horas às 13 horas Casa de Carnes Almir Rodrigues as ações 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 O que é isso?